Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mazeto Importes. Pra quem não me conhece, eu sou o Mazeto e aqui na tela vocês já estão vendo as mídias sociais relativas a este canal. Se você me acompanha há mais tempo, com certeza você já viu diversos tipos de cenário, cara. Tem coisa ridícula, desde eu fazer vídeo sentado no chão com o meu armário atrás. Tem, enfim, tem diversas coisas ridículas que vão aumentando, assim, né, um pouquinho. Algumas mais ridículas, outras menos. E aí, aos pouquinhos, eu consigo moldar ali entre algumas mudanças de casa, apartamento e não sei o que. E vocês já puderam ver aí que as coisas estão mudando um pouquinho, o cenário e tudo mais, um pouco de decoração. Luz aqui, luz ali, luz lá na frente. Então, assim, também estou estudando, estou aprendendo. E estou curtindo muito essa área de fazer vídeo e iluminação e videomaker e tudo mais. E pra somar isso, o que acontece, né? Então, vocês já estão vendo aqui, ó. Então, botei essa plaquinha, um pouquinho de proposta nerd, entendeu? Então, algumas coisas vieram do lixo, gente. Então, assim, esse carinha aqui, ó, ele ia ser jogado no lixo. Era uma luz noturna de RGB. Então, assim, ele quebrou e ia ser jogado no lixo. Eu peguei e provei também. Então, está ali. Enfim, a gente vai criando, né? Dei uma pausa na edição desse vídeo pra você correr no meu Instagram e clicar no destaque. Pra vocês poderem conferir como é que é a montagem do meu estúdio minimalista. Então, vocês já estão vendo aqui na tela alguma coisinha. E eu vou deixar um teaser aqui da montagem logo após esse vídeo também pra vocês se ligarem como é que é a parada. E aí J.H.C.V.S. Então, relativo a isso, eu trouxe esses dois produtos aqui. Que também vão dar um pouco mais de qualidade, um pouco mais de conforto pra vocês que estão assistindo principalmente e também pra mim, né? No fato de olhar e achar que aquilo ficou legal. Primeiro produto. Vocês que assistem mais tempo já sabem que eu abro tudo antes de mostrar pra vocês. Porque eu gosto de liberar o dinheiro pro vendedor. Isso daqui, o que acontece, gente? Cara, eu achei muito legal. Fiz questão de comprar. Tem alguns, né? Assim, da coleção. De repente eu vou botar uma foto aí. É da Criativa Home. É uma loja que tem na Shopee e também tem loja, obviamente, online. Tem um website deles. Tem o telefone aí de WhatsApp e tudo mais, provavelmente. E aí, se vocês estiverem assistindo até, comenta aqui embaixo, pessoal, da Criativa. Que com certeza, gente, olha só que coisa maravilhosa. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Adoro, cara, adoro. Cara, eles imprimem em uma impressora 3D. Fica perfeito, né? Fica perfeito. Fica lindo também. Não tem cheiro nenhum. Cara, muito boa a finalização. Realmente, é o primeiro produto que eu adquiro de uma impressora 3D. E o legal dele também é que ele tem um furinho lá dentro. Vocês conseguem enxergar. E vai ser muito importante, né? Porque eu vou colocar meu cactus aqui em cima. Então, eu vou comprar um cactus pra colocar aqui na cabecinha do meu Darth Vader. E colocar em algum local. Não sei onde vou colocar aqui. Eu não sei. Ainda não sei como é que eu vou fazer. Mas, enfim. Vou colocar um cactinho aqui. Que eu gosto muito de cactos. Eu acho que ele cria todo um conforto pro ambiente. Gera uma energia boa. Eu não sei. Eu me sinto bem em ambientes que tem cactos. Naquele canto de sala. Em cima de mesa. E eu quero ter meu cacto também. Meu cactinho, no caso. Não vai ser pequenininho. Então, olha só. O próximo produto, gente. É um pouquinho maior. Gente, isso aqui vocês não tem noção de quanto tempo eu tava de olho pra comprar. Caraca, eu não sei nem onde eu abro aqui. Quanto tempo eu tava de olho pra comprar. Mas também é por bobeira. Porque, assim. O que acontece? Mercado Livre era mais barato. Porém, era carinho. Aqui, perto de onde eu moro, eu não conseguia achar lugar nenhum de festa. Na casa de festa. Eu não conseguia de jeito nenhum. Vou acelerar esse vídeo, né? Pra não ficar muito barulhão. Cara, isso daqui. Eu devo estar uns dois anos, três anos pra comprar. Porque, como eu estava dizendo, o Mercado Livre era o mais barato. Porém, não é tão barato. Porque o frete tornava o caro. E eu falava, ah, não vou comprar. Na época, eu queria comprar uns três. E aí, eu lembrei agora, cara. Com uma shoppia. Existindo com frete grátis. Que isso daqui, pra quem não conhece, é aquele... Olha só. Aquele balão chinês, se não me engano. Balão japonês. Balão oriental. Que vocês podem usar tanto pra decoração de casa. Quanto pra iluminação. Então, no meu caso, eu vou usar pra iluminação. Eu não sei agora como é que eu utilizo isso aqui. Depois eu vou ter que aprender. É, não faço ideia. Então, depois eu vou ter que aprender. Eu não lembro também quanto que ele tem de diâmetro. Se não me engano, ele acho que era o maior que tinha na story. Não lembro. Mas, cara. Isso daqui eu pretendo colocar uma luzinha aqui dentro. Não sei se eu vou trocar com o abajur que eu tô usando aqui do lado. Que vocês não conseguem ver. Pretendo inserir também na decoração. Que vocês estão vendo aqui. Não sei ainda como. Até porque eu também pretendo fazer uma alteração. No que eu estou utilizando aqui de estúdio, né? Então, é isso, basicamente. O Darth Vader. Vem cá, meu. Vem cá, meu. Coisa linda. Olha aí. O Darth Vader e uma lanterna japonesa. Lanterna japonesa, lembrei. Maravilha. Tá? Os dois links estão aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Deixe seu joinha também. Tudo isso alavanca um pouco o meu algoritmo. E por que esse canal existe? Porque eu quero ajudar vocês. Eu quero mostrar que os produtos que eu recebo, que eu compro, porque eu gosto, porque eu quero ter. São de qualidade. Assim como esses dois produtos. E que vocês podem comprar sem medo. Também, se não fossem dessa forma, eu ia ser sincero e ia falar, não presta, é feio, é ruim, não tem uma boa finalização. Porém, graças a Deus, não foi assim. Certo? Então, te convido a seguir o meu canal também. Então, clica no inscrever-se aqui. É de graça, gente. Pô, aproveita essa mamada. E também clica naquele sininho para vocês receberem as notificações de lançamento de vídeo do canal. Certo? Aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço para o Mazeta. Falou e fui.